Uma escola privada foi arrombada na avenida Conselheiro Luiz Viana, no centro de Onápolis, na madrugada de quarta-feira. Nem as câmeras de segurança espalhadas pelo local foram capazes de impedir a ação do ladrão. As imagens do circuito interno obtidas pelo Radar News mostram o momento em que o homem entra pelo telhado. O criminoso, que usava uma touca, ficou quase uma hora e meia nas dependências do colégio. Ele furtou três celulares, um notebook, mais de R$ 2 mil em espécie, além de outros objetos. O prejuízo é estimado em cerca de R$ 20 mil. Segundo a polícia, o alarme do sistema de segurança foi acionado, mas a empresa que faz o monitoramento remoto ligou para o celular de um ex-funcionário para verificar a situação e não conseguiu contato. A polícia suspeita que se trata da mesma pessoa que arrombou essa escola há menos de uma semana.